Salve, salve, massa atleticana! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Galo TV News. Eu me chamo Elton Ferreira, é um prazer enorme ter você aqui acompanhando o nosso trabalho. No vídeo de hoje, momento histórico para o torcedor atleticano, momento histórico para o Clube Atlético Mineiro, né? Galo treina na arena, vamos trazer algumas imagens aqui. E o Vargas, ajuda a te ajudar, Vargas, pelo amor de Deus, hein? Vamos falar do Vargas daqui a pouquinho aqui. Aqui, atacante Paulinho convocado para a seleção. E o Filipão, é amanhã, Filipão, amanhã começa, né? O segundo, amanhã não, desculpa, domingo. Domingo começa o segundo turno para o Atlético. E o treinador Filipão tem o apoio da massa atleticana para o Atlético que está virando esse jogo e fazer um ótimo segundo turno para que o Atlético conquiste o objetivo de ir para a Libertadores ano que vem. Porque, neste momento, o Galo é o décimo colocado com 27 pontos, os mesmos 27 pontos que o São Paulo, que está na nona colocação. Então, já vai deixando aquele like agora no começo do vídeo para você não esquecer. É muito importante que eu roda a vinheta e volto com muita notícia do Galo. É isso aí, pessoal. Vamos começar falando do Filipão. Vamos falar de relacionados para a partida do jogo contra o time do Vasco da Gama, que vai acontecer no estádio do Maracanã. O Vasco conseguiu na justiça, né? Já está ciente aqui no canal, você que acompanha o nosso trabalho, já está sabendo. Vamos lá. O Atlético divulgou a lista de relacionados essa tarde, né? Para todos os jogadores que vão para essa partida contra o time do Vasco. E o Atlético, todo mundo sabe, tem alguns desfolques. Você que não está sabendo, falo para você agora que o Galo tem alguns desfolques, né? Uns por suspensão, outros, infelizmente, por lesão. Então, vou trazer primeiramente aqui os jogadores que foram relacionados e vou comentando com você aqui, tá? Os jogadores aí que estão fora. Vamos lá. Vamos torcer para o Alisson jogar, hein? O Sarávia, pessoal, cumpriu suspensão automática, tá? Então, o Sarávia, todo mundo lembra, volta agora. Ela não jogou a última partida, então o Sarávia volta a estar à disposição do treinador. Vamos lá. O Christian Pavon. Pavon está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. Então, Pavon está fora. O Atlético está chegando neste momento que eu estou gravando este vídeo, às 19h50, né? 19h55, lá no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Recapitulando. Temos a volta do Sarávia. O Atlético está chegando neste momento que eu estou gravando este vídeo, às 19h50, né? O Eduardo Vargas tem aí uma chance de, quem sabe, até ser titular no jogo do Vasco no ataque. Já que o Filipão vai precisar estar mexendo no time e pode ser aí com o Vargas, né? Tem uma outra oportunidade aí de estar ajudando o Galo. Hoje, daqui a pouquinho eu vou falar do treino, mas eu quero colocar algumas imagens para vocês aqui. Vou até acelerar um pouquinho. Muitas pessoas mandando mensagem. Eu vi na parte da manhã, mas eu falei assim, como eu sou um cara, né? Que o pessoal fala que eu pego muito no pé do Vargas. Eu falei assim, eu não vou nem comentar, não. Senão o pessoal vai falar que é perseguição da minha parte. Mas eu vou pegar um pedacinho do treino aqui e quero que você tire as suas conclusões aí sobre o Vargas. Cara, olha o treinamento do Vargas. Vamos acompanhar o aquecimento. Hulk, vem o Mariano, aí vem o Vargas. Olha que lerdeza, cara. Inacreditável. Olha a má vontade que o Vargas, que pode ser titular amanhã, está realmente ali no aquecimento, cara. Olha mais uma vez. Aí vem o Vargas. Olha isso aí, gente. Olha o Vargas. Olha. Cara, nem sequer levanta a perna, cara. Está inacreditável. A gente acompanha algumas imagens aí da Galo TV, do aquecimento do Vargas. E, na minha opinião, cara, deveria a imprensa voltar a entrar na cidade do Galo, sim, para poder acompanhar os treinamentos. Porque se a imprensa acompanhar o treinamento, eu tenho certeza que o Vargas não ia fazer essa... Olha isso aí, gente. Olha mais uma vez aí. O Vargas se aquecendo para o treinamento. Fazer esse corpo mole. É inacreditável, cara. Está rápido aí, gente, porque eu acelerei. Eu acelerei, né? Então você está acompanhando aí alguns movimentos do Vargas aí, né? Nesse aquecimento aí dos jogadores, tá? Antes do treinamento. Então, assim, vou ser bem sincero para você, né? O Vargas mostra realmente, ele é uma má vontade tremenda, né? No aquecimento ali. E vamos ver aí, né? Se o Vargas amanhã, o senhor Vargas, pode ser aí titular amanhã... Amanhã não, domingo. Contra o time do Vasco da Gama. Então, o Vargas, todo mundo já sabe a minha opinião. O Atlético que errou não deveria ter renovado. O salário é altíssimo. E um cara que entrega pouco e nem segundo, nem terceiro reserva neste momento ele é. Aí, quando você acompanha, né? Pouquinho de imagem ali do aquecimento, você vê essa lerdeza, essa má vontade que o Vargas está tendo ali. E, cara, é inacreditável. Então, eu sou totalmente a favor da imprensa voltar a acompanhar os treinamentos para evitar, né? O jogador fazer corpo mole no treinamento. Mas é a minha opinião, não vale de nada. Quero saber a sua opinião. Comente aí, que é muito importante. E bora para o próximo assunto, que eu estou doidinho para começar esse segundo turno logo. E o galão dá a volta por cima. Vamos lá. Bora agora falar aí sobre o treinador Filipão, né? Luiz Felipe Escolari. Filipão que pode cumprir a sua punição e pode não estar na Arena MRV no jogo de inauguração contra o time do Santos. A expectativa é boa e parece que vai dar tudo certo. E o galo vai conseguir estar mandando essa partida na Arena MRV. Porém, tem a informação aí do nosso amigo Fred Esquint. A Atlético ainda aguarda o STJD para saber se Luiz Felipe Escolari poderá comandar o time do Atlético contra o Vasco. Filipão pegou dois jogos de gancho. A pedido de efeito suspensivo no recurso, precisa ser analisado por um relator do tribunal. A imagem do Pedro Souza do Galo. Então, vamos aguardar aí para ver realmente como vai funcionar aí o Filipão. Ver se o Filipão vai ou não vai estar a comando do time do Galo contra o Vasco, né? Se ele conseguir comandar o Vasco, pode ser que caia a punição aí contra o time do Santos. Vamos aguardar e ver o que realmente pode acontecer. Vamos falar de uma notícia boa? É, hoje tem muita notícia boa tirando o preguiçoso do Vargas. Vamos falar do Paulinho, né? É, Paulinho, eu vou falar a corda, Pedrinho, mas é Paulinho. Paulinho, né? Criticado por alguns, elogiado por outros, né? Paulinho, tá na tela para você acompanhar. Tá lá no meu Instagram. Vale a pena você ir lá e conferir, né? O Paulinho foi convocado. É, foi para a seleção principal? Não. Não foi para a seleção principal, né? Mas isso é uma coisa muito importante para a carreira do Paulinho, que é um jogador novo e tem muita lenha ainda para queimar. Tá aí, ó. Atacante Paulinho foi convocado para a seleção brasileira pré-olímpica, comandada por Ramon Menezes. O camisa 10 do Galo irá enfrentar Marrocos, irá enfrentar o Marrocos Sub-23 em dois amistosos, no dia 7 e no dia 11 de setembro. Então tá aí, parabéns para o Paulinho nessa convocação. Para ele é muito importante, né? Todo jogador quer ir para a seleção, que seja o Sub-15, Sub-20, né? Ou a principal. Então, foi para a seleção muito legal. O Paulinho merece demais. Desejo cada vez mais sucesso para ele, principalmente agora, que é jogador do Galo, né? E eu apoio o Paulinho muito. Tem que melhorar um pouquinho da finalização? Sim. Mas o Paulinho realmente é um cara aí que se dedica bastante, né? E se Deus quiser aí, vai conseguir melhorar os seus números ainda mais com a camisa do Galo, tá? Vamos falar agora de dia histórico, né? Comentei no comecinho, mas é um dia histórico atlético, né? Atlético treinando na Arena MRV, né? É realmente um sentimento muito legal. A gente vê que o time teve a oportunidade já de conhecer ali o gramado, né? Eles já conheciam, mas, né? Pisar ali realmente, bater um pouquinho aquela bolinha ali. E a expectativa é que o Atlético faça novos treinamentos. Mas, ao meu ver, eu não sei questão de licença, tá, gente? Não sei se para você fazer um treino para o torcedor, você precisa de uma licença, né? Para liberar a Arena. Então, essa não é a minha área, tá? Mas, eu acho que o Atlético perdeu uma grande oportunidade, tá? De fazer um treino com torcida. Cobrava um valor ali, X, né? E o torcedor para comparecer, o Atlético faturaria uma graninha e ficaria mais ainda na história do clube. Então, não sei se precisa da liberação da Prefeitura, entre outras coisas, para ter o torcedor acompanhando o treinamento. Se precisa, então não tinha jeito. Agora, se não precisa, o Atlético perdeu uma grande oportunidade de faturar uma grana, né? E fazer esse momento entrar ainda mais para a história. Olha o marketing. Primeiro treino da Arena, primeiro treino do galo na Arena MRV. Garanta o seu ingresso e venha fazer parte da história. Cê tá doido, hein? Ah, rapaz, eu comprei meu ingresso na hora para acompanhar esse treino aí, tá? Então, tá aí. Jogadores treinando, muito importante. Para finalizar o vídeo, quero pedir o seu like. Seu like é muito importante, você sabe disso, tá? Nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Então, cada like que você deixa aí, você demonstra o seu carinho, tá? Que você tem com... Opa, vou parar o celular aqui. Pera aí. Você demonstra o carinho que você tem com o torcedor atleticano, beleza? Vamos só mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro aqui. Você acompanha a tabela do Brasileirão. O galo está na décima colocação. Então, esse segundo turno aí é vencer ou vencer as partidas. Só que o Atlético continue brilhando e, se Deus quiser, consiga essa vaga para a Libertadores da América. O Atlético, neste momento, divide aí a tabela com o time do São Paulo. O São Paulo está na nona questão de critério de ali e o galo na décima. Mas, ambos com o mesmo número de pontos. Então, eu me chamo Elton Ferreira. Valeu demais pela moral não inscrito. Inscreva-se no canal e ainda dá tempo de deixar aquele likezão para fazer o Hulk Magrela ficar feliz, hein? Hulk, Hulk, Hulk. Domingão tem que dar Hulk. Aquele abraço, pessoal. Tchau, 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 tchau.